E aí Vovô, pra quem não conhece essa fera, já capotou muito carro Você vai falar, pô, esse carro ia pra estrada Capotar carro? Não Ele vai contar um pouquinho dessa história E depois vai mostrar essa beldade pra você Que é esse Ford 29 contando Toda a história desse carro Mas na realidade, vovô, como é que nasceu Essa ideia e quando foi de ter um carro antigo? Ó, essa ideia Começou com Quarela, né? Quarela começou essa Essa ideia aí e a gente foi atrás Quarela, pra quem não conhece Morava ali no bairro Padre Eustáquio Na rua Corral del Rey Nossa, uma das antigas, hein, bicho E aí, foi o primeiro carro que você teve, qual que foi? Um Chevrolet Fitmaster 46 Depois? Depois uma F1, aí foi Foi andando Aí depois eu tive F1, tive Outro Chevrolet 46 Depois eu comprei Uma outra Chevrolet 27 Como é que você chegou nesse Chevrolet 29? Esse Chevrolet é raríssimo, sabe? Esse é o único no Brasil Esse carro é... 2 mil quilômetros daqui onde eu achei esse carro Nossa, aonde foi isso? Rio Grande do Sul Depois... 70 quilômetros, depois de Pelotas Então olha só, pessoal Vamos conhecer um pouco mais Desse Chevrolet 29 Pra você ter uma ideia do que tem aqui debaixo Como é que é o interior do carro Dá pra você ver, né? Que é um RAT, né? E o vovô vai apresentar pra você É... O estilo RAT é isso aí Todo ferrujado, né? É o carro Bem no estilo Da época Não foi reformado, né? É o carro que Tá aí com a ferrugem da época mesmo E a gente vai deixando isso aí A mecânica do carro aí é uma mecânica toda mudada Tudo moderno É o motor diesel MWN, 4 cilindros É... Motor e caixa É uma caixa cambiada Motor e caixa de fronteira E o sistema de freio e suspensão é de HR É um carro, assim... Que atende bem no dia a dia Eu uso o carro no dia a dia, sabe? É um carro que vem Tudo que vem aqui É um carro que vem ali a E o Que continua.. É algo que vem aqui Um carro que vem aqui É, tem que faça lá É um carro que vem aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal